Esse é o meu testemunho. Jesus Cristo entrou no nosso quarto. Não no piso. Mas no ar. E os olhos dele eram como chamas de fogo azul. Mas não tinha ira. Queimando de amor. E os seus pés eram como pilares de integridade. E eu me recordo como se fosse hoje. E eu continuei deitado como se estivesse morto. Eu não conseguia mover nenhum dedo. Saia água dos meus olhos, mas eu não estava chorando. É algo muito forte para o corpo humano. Eu não sei quanto tempo durou aquilo, até que eu me coloquei de joelhos e o rosto no chão. E eu fiquei lá curvado até duas da tarde. E quando eu saí daquele quarto. E Daisy olhou para mim. Ela disse, eu sabia que eu tinha um novo esposo. Nós tínhamos passado pela Índia. E nós tínhamos visto uma religião morta. E eu disse para ela em lágrimas. E eu disse, querida. Nós não estamos pregando uma religião morta. Nós estamos pregando um Cristo vivo. Ele está vivo. Eu jamais esquecerei o que aquilo fez. Eu era popular. Eu era bem sucedido. Mas eu estava vazio. Mas quando eu vi Jesus. Tudo aquilo não valia nada. Não significa que eu me voltei contra eles. Não era culpa dele a maneira que eu era. Mas era eu. Eu almejava a popularidade. Mas quando eu vi Jesus. Toda a minha vida foi mudada. Eu sabia que Jesus era real. E logo depois disso. Gordon Lindsay trouxe o irmão Branham. Para Portland, em Oregon. Em um grande auditório da cidade. Que cabiam oito mil pessoas. E nós sentamos na terceira galeria. Este homem pequeno e gentil. Chegou na plataforma. Ele era como Cristo para mim. Ele falava com muito cuidado. Se você conhece esse nome. Esqueça as coisas estúpidas. Que aconteceram anos depois. Mas na época que eu conheci ele. Ele representou o Cristo para mim. Ele representou o Cristo para mim. Ele pregou suave. Mas firme. E quando ele terminou de pregar. Centenas de pessoas vieram e aceitaram Jesus. Eu queria ser capaz de fazer aquilo. Depois ele fez um apelo aos enfermos. E milagres maravilhosos aconteceram e nós vimos. Eu tive a minha segunda visão. Eu vi Jesus Cristo naquele homem. Eu não tenho tempo para te dizer tudo o que aconteceu ali. Mas havia uma garota que nasceu surda e muda. E lembre-se. Eu era um pentecostal barulhento. E nós tínhamos medo dos demônios. E se a gente imaginasse que alguém tinha um demônio. A gente ia ter muito cuidado. E o melhor que eu podia fazer era gritar com o demônio. E lutar com eles. E quanto mais barulho a gente fazia. Maior a possibilidade de talvez o diabo sair. Eu era um barulhento. E eu posso te contar histórias engraçadas sobre isso. Mas este pregador puxou aquela garota para perto dele. Como um pai. E ele falava tão suave para as pessoas. E ele disse. Por favor, curva sua cabeça enquanto vamos orar por esta criança. E nós fizemos isso. Eu estava pronto para fazer alguma coisa. Eu te digo. Ele precisava de mim. Isso era um grande negócio. Eu nunca havia atacado um demônio de surdez antes. Isso era um desafio grande. Então você imagine como eu estava ali todo reverente. Porque eu acho que isso vai ser uma grande coisa. E este homem. Eu nunca vou esquecer da oração que ele fez. Ele era calmo. Mas firme. Ele disse. Thou dumb and deaf spirit. Ele disse espírito surdo e mudo. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Saia dessa criança. E não entre nela nunca mais. Silêncio. Eu estava me tremendo. Nós vamos trabalhar com isso agora. E sabe o que ele fez? Eu fiquei chocado. Ele disse. Audiência. Você pode levantar a cabeça agora. O espírito mal já deixou a criança. Ela está bem. Ela está bem. E eu pensei. Como que ele sabe? A gente nem começou a fazer barulho ainda. Aquela garota foi curada. Eu vi Jesus naquele homem. Acredite em mim, meus amigos. Este evangelho funciona. De que tamanho o possível pode estar em você? Estique. Estique. Alcance. Apenas creia. Todas as coisas são possíveis. Se você apenas crer. Deus disse. Porque eu amo você. Você é meu escolhido. Eu estou com você. E eu nunca vou te deixar. E que seja assim na sua vida. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.